Bem-vindo ao canal escatológico. Por que não sou ateu? Não sou ateu porque a Bíblia, a palavra de Deus afirma que os ateus são loucos, nécios e mentirosos. O Salmo 14, versículo 1 afirma, Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Não sou ateu porque enxergo com os meus olhos, ouço com os ouvidos, sinto com a pele, apalpo com as mãos e com o meu olfato eu consigo sentir os cheiros da criação divina, da criação de Deus. De uma flor. Então, tudo aquilo que Deus criou, nós podemos perceber, pelos nossos sentidos. Jesus disse a Tomé, Por que me viste, Tomé Cresti? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por que a fé, essa visão espiritual, está além da visão física. Não sou ateu porque sou inteligente e não burro. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Mas, aqueles que negam isso, portanto, são indesculpáveis. Romanos 1.20 está escrito na palavra de Deus. Apesar, entretanto, de todas essas coisas, a própria palavra nos adverte, dizendo que as pessoas irão rejeitar o conhecimento claro e inegável de Deus, e vão preferir acreditar em uma mentira. Romanos 1.25 declara, Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A Bíblia também proclama que as pessoas não têm nenhuma desculpa para não crer em Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus e o seu poder são reconhecidamente claros e percebidos desde a criação do mundo. Entretanto, não se pode provar, ou deixar de provar, a realidade de Deus. Então, nós falamos, nós demonstramos, nós mostramos as evidências de que Deus é real. E a Bíblia mesmo, ela nos adverte que devemos crer em Deus e aceitar o fato de que Ele é real pela fé. O livro de Hebreus ensina, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O original grego diz, creia que Ele é. Ele é. Jesus falou, eu sou. E Deus mesmo disse, eu sou o que sou. Então, creia que Ele é. Ele é real. E que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Se Deus realmente desejasse, Ele poderia simplesmente aparecer e mostrar para os incrédulos, os tolos, os burros, os ateus e provar a sua realidade, a sua existência. Mas isso, entretanto, seria certamente o fim da raça humana. A destruição para os pecadores que não podem enxergar a glória de Deus diretamente, a não ser pelas obras de suas mãos e pela revelação na pessoa de Jesus Cristo e por sua palavra, a Bíblia Sagrada. Bom, um dos maiores expoentes do ateísmo foi esse cara aqui, Bertrand Russell. E ele escreveu esse livro Por que não sou cristão? E ele escreveu esse livro aqui para justificar o seu ateísmo. Bertrand Russell Ele viveu muito tempo, viu? De 1872 a 1970. Quase 100 anos o cara ficou aí perambulando pelo mundo e pregando o seu ateísmo. Ele foi junto a Jean-Paul Sartre, o maior filósofo do século XX. Nascido de família tradicional, foi filósofo, lógico, matemático, prolífico escritor e proeminente pacifista. E ganhou até mesmo o prêmio Nobel de literatura em 1950. E escreveu esse livro Por que não sou cristão? E antes de fazer uma breve análise das argumentações do autor, eu não vou fazer de todo o livro, que é extenso, mas de alguns pontos. Se você derrubando um ponto, você já derruba todo, né? Então, você derruba lá uma coluna desse frágil edifício, desse Bertrand Russell. Então, cai todo o edifício. desejo fazer uma pergunta antes de ingressar nessa breve análise. Por que, para justificar o seu ateísmo, ele publicou um livro chamado Por que não sou cristão? Por que não escreveu? Por que não sou muçulmano, judeu, hindu, xintoísta, espírita, macumbeiro, ou outras tantas vertentes religiosas que existem? Sim, os ateus dirigem o seu ódio contra Deus, tendo como alvo o cristianismo, e não outra religião qualquer. A razão disso, no meu entender, é simplesmente porque eles, no íntimo, no íntimo deles, não é? Sim, eles sabem que Cristo é a verdade. Eles, no íntimo deles, reconhecem, mesmo, com raiva disso, eles sabem que Cristo, quando disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, eles sabiam que ele estava correto. E eles sabem também que Maomé, Buda, Zoroastro, e tantos outros fundadores de religião mundo afora, jamais defenderam a verdade, pois a religião deles não passa de filosofia humana, e não possui, eles não possuem, a religião deles, não possui o sentido histórico registrado pelo cristianismo. A vida de Cristo, Deus se tornando homem, participando efetivamente da história do mundo. Então, vejam só, um ateu, o sujeito é ateu, mas quando ele preenche lá um documento, ele coloca local e data e o ano. Então, ele sabe, ele conta a sua idade, eu tenho tantos anos. Mas isso aí é decorrente de que? Tantos anos depois de Cristo. Então, Jesus Cristo dividiu a história, a história ocidental. Então, um ateu, esse Bertrand Russo, está aqui. 1872, depois de Cristo, em 1970. A sua existência, querendo ou não, esteve sujeita aos limites impostos por Jesus Cristo. Então, você é ateu, você não tem por onde escapar, viu? Tá bom? Ou então, vai virar aí, deixa eu ver, você pode virar um judeu, né, ateu? Você quer escapar de Cristo? Se torne um judeu, porque eles contam o tempo deles a partir do Êxodo, quando Israel deixou o Egito. Ou então, vai contar aí o tempo pelas religiões xintoístas, né? Então, você não tem para onde escapar, meu amigo. Tá? Certo? Então, a historicidade de Cristo está umbilicalmente ligada à nossa existência. Ou nós estamos, né, ligados a Ele. Queiramos ou não. Então, nós sabemos, pela leitura da Bíblia, que Deus se revelou historicamente na vida do povo de Israel e também na vida de Jesus Cristo, cujo registro é não apenas constituído de frases bonitas, ou aforismos, mas de ações realizadas na história. Paulo afirma que Deus enviou seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos. Então, o alvo mais lógico para defenestrar Deus é atacar a sua revelação da história. Então, Bertrand Russell, ele ataca Cristo. Tá aí, o alvo dele é Cristo, não é Buda, porque não sou budista. Pra dizer que é ateu, precisa dizer isso porque não sou cristão? É muito óbvio, né? Realmente, grande imaginação desse cara. Russell afirma, aqui nesse livro, ele afirma que não existe plano divino aceitável para o mundo, uma vez que ele acredita que este mundo, com todas as coisas que contém, com todos os seus defeitos, não poderia ser o melhor que a onipotência e a onisciência de Deus conseguiria produzir em milhões de anos. Vejam só. Ele afirma que não pode acreditar nesse tipo de coisa e pergunta que se Deus tivesse a onipotência, a onisciência e milhões de anos para aperfeiçoar o mundo, não seria essa onipotência, onisciência e milhões de anos capaz de produzir o racismo a onisciência. o racismo ou os fascistas? Podemos ver que as afirmações de Rússio são patéticas e contraditórias na medida em que ele tem em mente que deveria existir um mundo perfeito. Entretanto, ele mesmo era um evolucionista e acreditava justamente na evolução das espécies e na seleção natural que demanda, segundo os próprios evolucionistas, competitividade e adaptação do mais forte, o que é um tipo de mundo que o mais forte deve prevalecer. nesse mundo que ele mesmo acreditava, a degradação da vida e do sistema solar é nada mais, nada menos que uma necessidade, haja vista que as mutações são necessárias para a existência da evolução e para a manutenção da vida segundo o modelo evolucionista, em que ele acreditava. Entretanto, ele diz que a lua é um corpo morto, frio e sem vida e que a tendência da terra é se transformar em algo semelhante a ela. Isso segundo os pensamentos que pululavam na cabeça desse ateu. Russell também afirma que a Kuklus Klan e os fascistas não surgiriam se a onipotência e onisciência de Deus realmente valesse. Mas vejam só, por incrível que pareça, haja vista a desonestidade intelectual intelectual que caracteriza todos os comunistas não faz nenhuma menção ao socialismo. Rússia não faz nenhuma menção ao socialismo que matou mais ou menos 220 milhões de pessoas mundo afora e do qual ele fazia parte. Então vejam só a incongruência de Rússia ao fundamentar o seu discurso em falsas premissas e em desonestidade intelectual. Continuaremos no próximo vídeo.